olá gente tudo bem com vocês fazer mais um vídeo aqui pra vocês hoje mostrando essa geladeira consa aqui essa geladeira consa aqui ela não está gelando a parte de baixo e eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz para identificar o defeito de quando a geladeira consa o frost free ela não está gelando a parte de baixo eu vou te mostrar aqui três coisas que eu faço sempre para tirar toda a dúvida né na hora que você tem a tua geladeira ou na hora que você chega na casa do cliente independente né só que antes de tudo aí gente por favor curta nosso vídeo e se inscreva no nosso canal vídeo e toda semana todo conteúdo aqui da nossa loja eu entrego pelo menos um a dois vídeos por semana tá bom essa geladeira que é o seguinte gente ela não tava gelando a parte de baixo aí eu abri a parte do do evaporador aqui ele tava todo cheio de gelo agora derreteu mas ele tava todo cheio de gelo entendeu quando a tua geladeira geladeira consa o frost free ela começa a bloquear a parte de baixo você tem que fazer os seguintes testes nela energizar tá vendo a resistência se você não sabe o que é resistência resistência esse esse aqui ó tá ficando aqui ó tá ficando aqui ó essa daqui tá sendo energizado ó tá quente ó depois que você coloca 110 for 110 para 110 aqui na tomada se for 220 você coloca 220 essa daqui tá energizada então se aí se na hora que você espera uns 5 10 minutos você coloca o dedo aqui ó toma cuidado tem uns que é quente pra caramba só que essa daqui é um pouco não é tão quente não aí você coloca o dedo aqui se ela tiver quente é porque ela tá boa tá essa resistência aqui quando ela queima ela não esquenta ela fica gelada então esse é um possível defeito que dá na geladeira frost free queimar resistência e outra coisa que dá problema também pra geladeira não gelar a parte de baixo é esse sensor aqui ó esse sensor que dá tá aqui ó gente ele tá com a ele tá com a um foca gata aqui mas esse sensor aqui dá muito problema sensor de degelo tem outro vídeo aí no canal aí ensinando também você testar sensor de degelo e pessoal vocês que que já sofreram com concerto atual própria mão de obra e tá cansada de perder dinheiro até que qual um absurdo para fazer só o orçamento a gente vai lançar um curso aí primeiro socorro de geladeira o link vai estar em baixo você se nesse curso e vai ser o curso mais barato do que um orçamento de geladeira e aqui na minha cidade eles cobram de 40 a 80 reais o orçamento esse curso é um preço simbólico eu vou estar dando todas as dicas para vocês de como achar o defeito da sua geladeira e também esse curso é eu vou estar disponibilizando um grupo de artesap e eu vou estar tirando todas as dúvidas de todos os meus alunos beleza gente aqui é o seguinte ó testou o sensor outro vídeo aí você vai ver como testar o sensor só que nessa geladeira também ó ela tem esse esse fusível térmico aqui ó vou mostrar aqui rapidinho esse daqui dá muito defeito também ó esse fusível térmico aqui ó deixa eu desligar a resistência aqui que a resistência já tá esquentando desligou não precisa deixar muito tempo ligada não esquentou você já pode desligar já aqui é o seguinte ó esse fusível térmico ele fica aqui ó ele encaixado aqui no buraco aqui na lateral ó ó ele encaixado ó tá vendo não sei se você tá vendo aqui deixa eu tirar essa música ele encaixado aqui dentro ó tem um buraquinho aqui ó você encaixa ele e ele é plugado aqui ó ele é plugado aqui ó nesse nesse abre aqui aí você testa ele esse daqui ele é responsável a função dele na na aqui na placa aqui na geladeira é o seguinte sabe a resistência então quando ele atingir uma certa temperatura aqui no congelador ele começa a esquentar ele vai lá e desarma a resistência entendeu pra resistência não ficar ligada pra não pegar fogo na geladeira então normalmente quando ele tá com defeito ele não desarma a resistência e também tem outro motivo também ele que ajuda também a armar a resistência entendeu então quando ele atinge uma certa temperatura aqui no congelador ele manda assinar pra placa pra placa ligar a resistência entendeu ligou a resistência aqui fez o de gelo aí ele vai e desliga a resistência então se ele não tiver bom ele provavelmente a sua geladeira vai bloquear e não vai gelar mais a parte de baixo é o teste é o teste é bem facinho ensinar você testar aqui a linha aqui ó vocês coloca na continuidade bip aí você vem aqui você vem aqui e deixa eu pegar a ponteira aqui que eu tô sozinho aqui é difícil aí vem aqui ó deixa eu ver se eu consigo gente peraí é difícil gravar sozinho ó tá vendo aqui ó você põe a nenhuma nenhuma saída e põe na outra ó tá vendo ó ele não tá fazendo sinal nenhum ele tá queimado tá vendo ó e agora vou pegar o bom aqui esse daqui é o bom continuidade bip sinal sonoro ó quer ver ó tá vendo tá escutando aí ó tá vendo tá bom testou assim ele ele não deu continuidade pode trocar ele tá bom o defeito é esse beleza gente desculpa aí o vídeo né saiu mal então não tão bem gravado mas é isso daí a dica da efetar refrigeração beleza muito tenha um ótimo dia tchau 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 Amém.